Música Agricultores paulistas voltam a fazer protesto nos municípios citrícolas do estado. Eles chamam atenção para a falta de mercado, falta de compradores para safra, que está se perdendo no campo. Citricultores distribuindo suco de graça no desespero para chamar a atenção das autoridades e da sociedade para a crise de um setor em São Paulo. A manifestação reuniu produtores de Monte Azul Paulista e municípios vizinhos que pedem socorro imediato para salvar a produção, as terras dos citricultores, assim como o emprego de milhares de trabalhadores rurais. O citricultor quer trabalhar, ele planta, ele acredita, ele cuida do pomar, ele aduba, ele passa todos os produtos, ele previne contra as pragas e de repente vem uma situação dessa aí que assusta o produtor. Quando chega o momento que eu vejo grandes indústrias plantando aí milhões de peças de laranja e depois diz que não tem onde guardar o suco porque é excesso de produção. Na realidade eles estão esmagando o produtor, não a laranja. Eles já tem laranja o suficiente para manter a produção deles, então eles querem, na realidade, acabar com a gente. Ah, vou perder só nessa primeira precoce uns 80, 100 mil reais. Vou ter a outra para frente aí que eu não sei o que vai acontecer. Quem passou pelo protesto ficou sensibilizado com o apelo dos citricultores paulistas. Como ficou o monopólio, o que acontece? Nós vamos ficar na mão de uma pessoa só. Tem que dar mais atenção. Tem mais atenção e mais apoio a eles. A situação é tão problemática que a ideia nossa é incentivar consumo. Então quanto mais esse movimento aqui, vocês vão ver aí, vão presenciar, um movimento totalmente pacífico, a ideia é distribuir suco de laranja, nós vamos distribuir duas mil garrafinhas de suco de laranja. Então é um movimento muito organizado, a sociedade está envolvida, o comércio está envolvida, a região inteira está envolvida, os produtores estão envolvidos. E a nossa ideia é mobilizar os governantes, tanto os estaduais como os federais, para quê? Para que eles entendam que o processo de você colocar... Eu moro em Monte Azul, produzo laranja e na merenda escolar da minha cidade não tem laranja. Então a ideia é eles entenderem que o suco de laranja é importante. Pista fechada por citricultores desanimados. Pelo menos 367 milhões de caixas serão processadas pela indústria neste ano. E o suco equivalente a 50 milhões de caixas não chegará à mesa dos consumidores brasileiros. Pelo menos 7 mil citricultores de 300 propriedades do estado já estão prejudicados com a crise no setor citrícola. Hoje de manhã, conversando com produtores rurais em Monte Azul Paulista, muitos deles estão dizendo que vão abandonar a citricultura porque não tem mais condições de tocar o negócio. Está difícil. Está difícil. Muito. O excesso de produção no estado e a negativa dos Estados Unidos de consumir o suco brasileiro devido à presença de um produto químico, o Carbendazin, provocaram a crise no setor. As indústrias que esmagam laranjas informam que agrande o estoque de suco. Para tentar minimizar os efeitos do problema, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo apresentou uma pesquisa para orientar o produtor tomando como base caixas de laranja para dar uma estimativa sobre a receita e a despesa no pomar. A Larissa Paliuca é agrônoma e também mestranda da Universidade e fez uma pesquisa muito interessante sobre a citricultura no país. O que apontou essa pesquisa, Larissa? Então, nós fizemos o levantamento de custos de produção e pegamos um histórico de preços de colheita, preços de salário mínimo e preços de arrendamento da terra e a gente verificou que há um aumento crescente nos custos de produção, desde 2001 até a safra 2011 e 2012. A mão de obra é um dos principais itens do custo de produção que oneram a cultura. Depois, segue os defensivos e adubos, somando os dois, dá cerca de 23% do custo de produção. A gente fez o levantamento do preço do salário mínimo deflacionado desde 2001 até 2011 e 2012 e relacionou ele com o valor pago pela caixa de laranja na indústria do mercado spot. Então, quando o produtor chega e entrega a laranja na porta da fábrica. Então, em 2001 e 2002, o produtor precisava entregar 21 caixas de laranja para poder pagar um salário mínimo. E na safra 2011 e 2012, ele precisa entregar cerca de 47 caixas de laranja. A laranja tem que dar uma receita líquida, ou seja, uma receita bruta, menos o custo operacional. Ela tem que ser maior do que R$ 1.200 por hectare para compensar você ficar na laranja e não abdicar da laranja e mudar para a cana, por exemplo. Então, os produtores que tiverem interesse podem entrar em contato. A gente pode avaliar o custo de produção deles, né? Ver se ele está calculando corretamente esse custo e para ver se a cultura está sendo viável para ele ou não. Em nome das indústrias, a Citrus BR informou que, junto aos agricultores, continua buscando saída para a crise. Legenda Adriana Zanotto